Uh 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 Uma fonte do infinito no labirinto Quatro amigos na floresta, é uma festa E uma fonte do infinito no labirinto E uma floresta É uma festa E uma floresta É uma festa Pelo bosque, pela busca Até que mostre o que ofusque Oh, 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 oh Pela floresta Oh, 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 oh É uma festa Oh, 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 oh Pela floresta Oh, 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 oh É uma festa Oh, 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 oh Pelo bosque, pela busca Até que mostre o que ofusque Oh, 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 oh Pela floresta Oh, 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 oh É uma festa Oh, 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 oh Pela floresta Oh, 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 oh É uma festa